Oi pessoal, hi guys, no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouquinho do parque da Universal Studios A famosa fotinha na frente da esfera, né, que não pode faltar O parque é extremamente temático sobre os filmes da própria Universal, né gente Como vocês podem perceber, vários filmes foram temas de várias atrações aí no parque O que não pode faltar também é a famosa paradinha Muito bonita a vista daqui, né Super linda As lanchonetes da... em frente à Universal Lá no fundo, o pôr do sol bonito O pessoal chegando para a festa que vai ter aqui Muitas emoções nesse parque Começando com o Beco Diagonal Que te leva totalmente para dentro do filme do Harry Potter Quem é Potterhead de carteirinha como eu Ama essa parte O que está olması semelhança, né, que o que é que se... A CIDA A BATESH O que é que, lá... Em... Só lembrando que as atrações do Harry Potter têm um grande número de filas. É muito colorido, muito divertido, gente do céu. Aqui eu acho que tem mais brinquedos pra se molhar, se chama de um lagu. Aqui... Uma gracinha. Uma loja... Tem os números, né? Coisador, né? Né, números? Essa atração, com certeza, é só para aqueles que querem sair encharcados. Mas depois a pessoa sai aqui, né? O que não pode faltar também quando se vai num parque desse é várias fotos pra você sempre lembrar das suas grandes lembranças. E aventuras, que sempre devemos levar pra vida, são as recordações de mamães especiais, com a família e os amigos. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.